Tá bom, tá bom, tchau! Uhum! Sobe devagarzinho. Um passo na frente pro outro. Não me diga. Vai ser um jogador aqui? Ó! Tá dando um dia bonzão. Tu que bonzão? Só tirava o sorrinho e eu vi que tá tudo bem. E o coração já tá saindo pela garganta. Agora tá ralando. Embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Embaixo. Eu tô com fome, Edith. Você não tá? Vamo parar ali na frente da fome. Na frente da fome. Duas horas eu tô com fome. Agora a pouco você falou que você tava com sede. E agora eu tô com fome. Já subiu meia hora de fome. Deu fome, Lucas. Ultrapassou a sede. Com fome,ここ. Dois old state já é parecido. Vamo faz asas com fome. palms, pla que não tá vindo. Um��atou a sede.